O vinho do dia hoje, como eu estava lá em Chianti, é esse brólio Chianti Clássico Reserva 2016. Ele tem uma acidez maravilhosa, bastante fruta maria, vermelha principalmente, e um pouquinho a mais de madeira do que deveria, mas é muito bom. Um vinho para tomar assim para os amigos, perfeito, e para acompanhar a comida melhor ainda por causa da acidez. Eu dou 89 pontos para eles.